Spider Russo, Russo, pelo amor que você ia atacar mesmo nos caras, hein, tá? Expectativa do jogo. Eu sou o que vai mais eliminar jogadores nesse jogo. Mais ovários, mas serei eu. Senta aí, mano. Tu não é páreo pra mim não, mano. É que eu vou ganhar isso aí, pô. Galera, não sabíamos como entrar, mas dá uma olhada nisso. Bora, 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 bora. Galera, olha o seguinte, antes do jogo do Batatinha Frita, acabei de fazer um desafio pro Spider Russo. E já comentem se ele vai conseguir escalar essa parede. Isso aqui tem sete andares. É muito alto. Vamos lá, dá uma alongada aí. Vai se levantando. Bora, tá fazendo alguma estratégia aqui. Qual é a estratégia? Mano, eu trouxe o New Balance aqui, mano. Ah, agora sim. Esse boot que eu tô aqui, ó, só senti meu dedo encostando na parede. Ah, esse é aquele ruizão. Olha aí, galera. Esse aqui parece um... Sei lá o que parece esse aqui. Jogar fora. Bora, falou Spider Russo que tá pronto. Vamos lá, Spider Russo. Vai ter que subir. Spider Russo na área. Concentrou. Conseguiu, galera. Isso aí. Boa, Russo. É, galera. Spider Brick falou que vai fazer também. É suave. Só dá o primeiro step de portão. Eita, já pegou de prima. Olha a altura dessa parede, galera. Agora a subida. Ó, aquelezinho derrapou, mas ele conseguiu. Mandou ver, galera. Fechou, galera. Bora. Caraca, Renan. Cuidado, mano. Cuidado. Caraca, mano. Não é possível isso, mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. Tá se... Mano, meu Deus, velho. Boa, moleque. Tá, um, dois, três. Nossa, mano. Conseguiu, velho. Caraca, essa é a maior boneca de todas. Mano, fiquei com muito medo, mas eu consegui. Então já deixa muito like aí no vídeo, velho. Nossa, velho, insano. Galera, até a boneca fez, então eu vou fazer esse salto também. Pega aqui, profissão. Pega aqui, profissão. Ah, mano, pare. Ah, não. O cara começou no handstand, velho. Deixa muito like nesse vídeo. Nossa, ele fez o quê? Passado no ar, mano. Novo jogo aqui com o Spider Russo. Vamos jogar a peteca de um lado pro outro aqui do pé. Tá, vai de frente, olha só. Meu Deus, vai. Ah! Ah! Valeu? Valeu. Batatinha frita, um, dois, três. 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 Meu Deus. Eu morri, mas eu morri. Batatinha frita, 1, 2, 3 Agora tá com séria Batatinha frita, 1, 2, 3 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 Batatinha... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir agora Pra continuar aqui no canal do Spadier Brito Lembre de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Tamo junto, um abraço do Spadier Brito Fui!